Vamos testar o nosso espremedor, aquele espremedor que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu não sei se ele funciona ligado na tomada ou se ele é de carregar e depois... Normalmente as coisas que a gente compra nessas lojas, elas carregam e depois você usa. Pra bateria, né? É, vamos ver se ela funciona ligada, senão a gente... Ela tava com um pouquinho de bateria. E aqui? E agora? Quanto é que você pagou isso aí? Eu acho que foi R$39,00, R$40,00, algo assim. Deu ser forte, né? Se vale a pena. Vamos, aqui tem um negocinho de suco, tá vendo? Tá fechadinho. Você pode colocar o copo aqui direto. Aí eu acho que aqui é só colocar aqui, certo? E aí, o que que acontece? Não sei. Vamos testar aqui. Cadê o suco? Eu acho que eu tenho que... Isso aqui precisava de uma laranja maior, então... Eu segurei ele... E olha como sai. Nossa Senhora, hein? Sobrou nada. Sobrou nada. Eu gostei muito desse negócio aqui. Muito top mesmo. Olha, parece que é um espremedor no seu. É. Travei aqui, certo? Vocês que estão corrigindo aí eu. Me corrigir. Sem sofrimento. Olha o tanto de suco. De 40 anos, né? 40 anos. Olha. Chuba. Muito legal, muito, muito legal. Eu gostei muito, principalmente porque você não precisa sofrer. Aí ele sobe de novo. Você vai lá, que é a mesma laranja. Duas vezes pra não sobrar nada dela. Você aperta de novo. Você aperta lá. E deixa. O que você achou, Paula? Já tem uma mão na roda. Uma mão na roda, né? A Paula é fã das coisas do chupim. Olha, eu sou a boca da chupim. Adoro viandas. Agora vamos aqui, amor? Vamos ver. E agora? Será que vai funcionar isso aí também? Eita! Olha lá que chique. Ficinho. Olha, o vedô. Pronto. E aí é o suco natural, né? Se você quiser misturar com a água pra render mais, aí é pura fruta. Maravilhoso. Sensacional? Precionei avançar? Não. A laranja tá boa? A laranja tá boa. A Paula tava com medo da laranja não tá boa, mas tá boa. Viu, Paula? 30 e poucos reais, você pagou? Eu acho que eu paguei 39 reais. Eu não lembro. A gente tem que olhar lá no vídeo. É isso, pessoal. Então, testado. Fechou de novo. Eu gostei. Testado e aprovado na loja da Shopee do Brás. Você também encontra na internet. Encontra na internet também, mas se você não quiser pagar frete, não quiser esperar, é só pegar e ir até o Brás que lá vende. É isso aí. Eu vou ficar aqui estragando e me escutando por você. Vai lá, vai no Shopee do Brás. Tá bom. Tchau, até a próxima. Tchau.